E nesse vídeo um lançamento muito legal da Amazfit, um modelo feito aí pra treino, pra atividade física, pra corrida, mas vamos ver se ele realmente tá valendo a pena, se ele entrega aí bons recursos. Sem mais inovação, bora lá pro review do Amazfit Cheetah. Então tá aí o smartwatch Amazfit Cheetah Pro, enfim, já trouxe pra vocês a versão round, a versão redonda, que é uma versão abaixo desse, muda algumas coisas. Vou mostrar pra vocês as diferenças entre eles e, claro, todas as funções que o modelo tem a oferecer. Tá aqui no cantinho, já mostro pra vocês, mostrando rapidinho o que vem na caixa. Lembrando que na descrição tem o link de compra dele, tem também os links dos meus grupos Telegram, WhatsApp, com promoções em smartwatch. E uma novidade, tem o link do meu canal, dá uma olhada aí embaixo, se você gostar, se inscreva por lá. Bom, vamos ao que interessa, uma caixa bacana, né? Com slogan do lado, relevo na frente, ZipOS. Esse aqui é o mesmo ZipOS do T-Rex, por exemplo, né? Que é uma versão um pouquinho diferente do GT-R4. Na parte de baixo, algumas informações técnicas e aqui algumas funções do modelo. Então, ele traz GPS com seis sistemas de posicionamento. Você tem o GPS offline, que é bem interessante. Você consegue baixar os mapas no app, depois eu mostro pra vocês. Tem a loja de apps, com apps ótimos hoje em dia, né? Spotify Premium, Google Maps, você tem o GoPro, né? Enfim, tem vários apps interessantes, depois eu mostro pra vocês também. Você vai ter o treinador Zip, tem a IA, né? Com informações de treino, também bem legal. Monitoramento macho de tudo, realmente é muito bom nesse sentido. Uma diferença em relação ao modelo abaixo, né? Ele tem a tela de 1.45 e tem também o corpo em titânio. Então, ele é bem Premium em termos de acabamento. E a bateria é um ponto bastante positivo, tem muita bateria. Depois eu comento essa questão também. Dentro da caixa, outra caixa, aqui com o logo da Maze Fit, o camaleão. Legal, uma caixa bem reforçada, essa caixa interna. E aí vem aqui o adesivo na tela, vem o adesivo na parte de baixo. Vem esse plástico aqui pra manter a pulseira no lugar. E aqui você tem acesso aos demais itens da caixa. Carregador, aquele carregador padrão da Maze Fit. E ele saiu voando, parece que ele cansou de ficar dentro da caixa, né? Enfim, então, aquele carregador padrão da marca, que funciona bem, né? Tudo ok. E você tem aqui o manual também, padrão da marca, bem gigante. Vem também esse cartão com informações aí, redes sociais da Maze Fit. Vamos lá pro smartwatch, que é o que realmente interessa. Então, logo de cara, você nota algumas diferenças em relação ao modelo abaixo, né? O modelo que é chamado só de redondo. Uma tela maior, que você tem uma tela de 1.45, se não me falha a memória, lá você tem uma tela de 1.39, tá? Então, uma belíssima tela AMOLED com Always On Display, brilho automático. Realmente bem legal. Essa parte aqui é a parte que você tem o titânio, tá? Então, é um produto mais premium, realmente. Essa parte aqui em titânio. Outra mudança em relação ao modelo abaixo, a pulseira, né? No modelo abaixo, você tem uma pulseira normal de silicone. Aqui, ele vem com essa pulseira exclusiva de tecido, com o logo a Maze Fit aqui, ó. Nessa parte de cima em metal, né? O passador aqui em metal. Bem bonita essa pulseira, bem macia. Então, é o diferencial do modelo, tá? E aí, você tem aqui essa parte em plástico, é um plástico reforçado, bacana, com os botões em metal também. Não sei se são de titânio, provavelmente não, devem ser em alumínio, mas são bem acabados. Você tem aqui microfone, a saída de som, já que ele tem a Alexa e tem um recurso de chamadas também. É bem reforçado, você sente que o produto é robusto, que o produto é bem construído. Ele não tem a certificação militar como a linha T-Rex, mas é um produto robusto, um produto bem resistente mesmo. E a pulseira é bem top, tá? Então, tem aqui o velcro, é um sisteminha diferente, né? Realmente, eu não tinha visto nenhum smartwatch da Maze Fit com essa pulseira, pelo menos vindo na caixa, né? E na parte de baixo, é bem parecido com o que a gente tem lá no GT-R3, por exemplo, né? Lembra bastante essa linha mais antiga da Maze Fit, né? Que é uma boa linha, tem um bom acabamento, mas sinceramente esperava um acabamento um pouquinho mais sofisticado nessa versão aqui, que é uma versão mais cara, que promete ser mais premium. E na parte de cima aqui, você nota isso. Na parte de baixo, sentir que deveria ter um acabamento um pouquinho melhor. Mas tudo bem, a proposta do relógio é ser um relógio fitness, um relógio de operatividade física. Eu acho que, no geral, tá de bom tamanho. Mas sim, esperava um pouquinho mais. A textura é muito boa, tá? Bem legal, então o contato com a pele é muito confortável. Você tem aqui o carregador magnético, sensores ao centro, tudo automático, batimento, oxigênio, estresse, sono REM. Muito bom. Vamos lá, com o smartwatch no pulso, a experiência é bem interessante. Uma coisa que eu não comentei e que existe em toda a linha Chita é o recurso MaxTrack, que é um recurso voltado para corrida. Um GPS mais preciso ainda, em relação a outros modelos da marca, falando em corrida. Então é um relógio que tem esse foco, tá? Correr. Tanto que, por exemplo, o Last Watch Face aqui já traz na cara o atalho ali para você abrir o modo corrida. Então, esse é o foco desse relógio. Por isso que ele tem essa tecnologia diferenciada. Toda a linha Chita, na verdade, tem essa tecnologia diferenciada, tá? Enfim, então você tem aqui um smartwatch muito interessante, que veste muito, muito bem. Ele é flat, né? É um relógio bem reto, bem plano, que encaixa de um jeito bem agradável, tá? Proporcionando um bom desempenho, um bom conforto para um uso realmente em treino, em atividade física. É um relógio que se sai muito bem nisso, tá? Muito bem mesmo. E lógico, o foco dele é em atividade física, treino e principalmente corrida. Você tem o mapa offline, tem coisas bem legais. Depois eu comento um pouco mais. Mas, é um relógio que eu achei versátil, né? Por exemplo, o Chita Round, né? Ele tem aquele acabamento todo branco e tal, que acaba ficando muito chamativo. Esse aqui, beleza, ele tem essa parte dourada, mas achei ele um pouco mais discreto. Mesmo com essa bolsa, ele tem esse detalhe vermelho, eu achei ele mais discreto. Então, é um relógio um pouco mais versátil, que vai dar para usar para o treino, atividade física, corrida. Mas, você pode utilizar no dia a dia, ele tem muita bateria, você nem vai lembrar de carregar. Então, dá para ir para o trabalho, dá para ir para a faculdade com ele e funciona muito bem. Se você quiser comprar uma pulseira um pouco mais discreta, fica excelente. Então, além de ele trazer um uso muito bom para saúde e fitness, no geral, ele traz um uso ótimo para o dia a dia também. Porque ele é confortável, é agradável, é bonito, tem um estilo legal, diferenciado. É muito bem acabado, como a gente viu. E, para fechar, tem uma excelente tela AMOLED. Uma tela realmente de ótima qualidade, muito próximo do que a gente tem no GTR 4, no Balance. O Balance é um pouco melhor em termos de tela, porém, é muito bom nesse sentido. Manda muito bem, com certeza. Vamos lá para um ponto bem importante desse relógio, que é o sistema. Mas, antes, mostrando o sistema de navegação, que é diferente. Ele lembra muito o que a gente tem lá na linha de Wrecks. Então, você tem aqui embaixo o botão de voltar. O botão de cima é de selecionar. E você pode descer os menus com o botão giratório, com a coroa. Então, toda a navegação do relógio pode ser praticamente feita só com os botões. Por que isso? Para você poder utilizar com uma luva, então, em um lugar muito frio. Ou na água, que acaba atrapalhando. Até a touch ficar meio ruim. Então, os botões resolvem isso. Tem uma curva de aprendizagem, para quem está acostumado com os botões do GTR 4 e tal. Que é o meu caso. Que é o tipo de relógio que eu mais uso. Aquela navegação padrão da Maze Fit. Você apanha um pouco no início aqui, mas de boa. Bom, esse é um relógio bem completo. Traz VO2 Max. Você tem mapa offline. Então, você pode baixar ali a área que você acha interessante. Mapa de retorno. Treino intervalado. Criar os seus templates de treinamento. Então, ele tem algumas funções bem interessantes. Porém, por exemplo, o GTR 4 entrega umas funções um pouco mais avançadas que esse cara que não tem. Depois, no final, eu posso comentar essa questão na hora de decidir qual comprar. Ou se esse cara aqui vale a pena comprar. Enfim. Mas, mostrando aqui os menus para baixo. Você tem os atalhos. Tem aqui lanterna. Tem aqui modo não perturbe. Tem o modo teatro também. Modo cinema. Você tem aqui o calendário. Isso aqui é legal que você pode criar uma agendinha. Tem o sistema de eventos, que é bacana. Realmente uma bela função. O volume, já que ele tem a parte chamada. Tem outros recursos de mídia. Então, você tem o volume. Lembrando que ele tem os 3 GB de ambas interna para músicas e apps. Não sei se eu comentei, mas enfim. Bateria com o modo de economia. Ali o brilho, que claro, tem o brilho automático. Em cima ele mostra conectar o nome do smartphone. Configurações. Depois eu mostro para vocês. Colocar aqui a opção de encontrar o smartphone. Aqui para você poder acionar um fone Bluetooth. Que legal. E, voltando aqui, Wi-Fi. Você pode conectar ele diretamente no Wi-Fi. Você tem aqui também o alarme, o despertador. Bloquear a tela. É aqui para drenar a água, caso você vá na piscina ou algo do tipo. Watch Face. Não tem muito segredo. Segura o apertado no centro. Você consegue mudar. Tem algumas que são personalizáveis. Tem belas opções. Mas tem uma loja bem completa com muita opção para você baixar também. Bem legal. Aqui a personalização da Watch Face. Botão voltar. Show. Para o lado, você tem notificações. Infelizmente, não tem nenhuma no momento. Mas é aquele sistema padrão do Amazfit. Bem completinho. Bem organizado. Não tem muito segredo. Por outro lado, as funções no geral. E para cima, uma coisa bem legal que esse sistema aqui traz, que são os cartões. Então, você tem aqui os cartões básicos. E se você quiser, você pode vir aqui embaixo, configurações e adicionar mais cartões. Muito bom. Tem uma quantidade bem grande de cartões. Eventos, estresse, último treino. Ele dá o resumo naquele quadradinho ali, naquele cardzinho. Estácio do treino, VO2 Max, música. Enfim, muita função que você pode adicionar. Realmente, é bem legal esse menu. E, apertando aqui o botão de baixo, o voltar. Ele mostra os modos de atividade física. Se não me engano, são mais de 150. Com o 5KT-M e GPS. Aqui ele mostra os principais. Bacana. E aí, você vem aqui em mais treinos e ele tem as categorias. Então, eu vou mostrar para vocês todas as categorias de uma forma mais rápida possível. Então, ciclismo. Legal. Natação. Ele tem vários modos. Bacana. Natação artística. Treinos ao ar livre. Uma quantidade boa também. Pesca, caça. Parkour. Treinos indoor. Aqui, muito utilizado, né? Para academia, treino de força, treino livre, barras. Muito legal. Muito legal mesmo. Esportes de combate e danças. Também tem uma quantidade boa. É um relógio que realmente surpreende pela quantidade. São 150 modos. A maioria dos modelos entregam aí 100 modos. Realmente, a Misfit conseguiu entregar aqui algo diferenciado, né? Enfim, então, aqui os esportes de combate com bola. São 31 modos aqui. Realmente, se superou, né? Uma quantidade gigantesca de modos desse estilo. Aquáticos, caiaque, drift, snorkel, esportes de inverno, né? No Brasil, não usa muito, mas tem. Legal. Lazer. Então, você tem aqui dardos, peteca, esportes. Muito bom. E, por fim, tabuleiro. E, no menos importante, alguns outros modos que ficam por aqui. E, restando para o lado, você tem os apps no geral. Apertando para cima é a mesma coisa. Se você segurar apertado, ele abre a Alexa, tá? Muito bom. E, mostrando aqui as funções no geral, você tem ali os modos de cuidar de físico que eu já mostrei. Treinador Zip, que é excelente, tá? Ele vai fazer aí uma análise do seu treino, do seu dia a dia, desse tipo de coisa, em relação à atividade física. E vai sugerir, né? Tem roscou aqui. Vai dar sugestões aí de melhoras nessa questão de atividade física. Continuando o monitoramento do sono, claro, com o sono REM, tem a parte chamadas. Tem esse cartão membro que serve para lojas como Starbucks e tal, que é interessante. Previsão do tempo, com um gráfico muito bonito. Bem completo. O player de música, com os 3 GB de memória interna, para você poder escutar sua música via Bluetooth. O alarme, o calendário eu já mostrei, configurações eu vou mostrar já já. Em mais, você tem aqui várias outras opções, como informação de sol e lua, bússola, altímetro, barômetro, parte do ciclo, respiração, o cronômetro, contagem agressiva, encontrar smartphone, relógio mundial, tudo isso já vem instalado, né? O gravador de voz. E aí tem a loja de apps, que eu nem baixei nenhum app aqui, porque já baixei em vários outros modelos que eu já mostrei para vocês. Então tem a loja aí bem completa, que já eu mostro para vocês, tá? Parte de configurações, Wi-Fi, já mostrei. Bluetooth, para você poder acionar ali o seu fone. Configurações de tela, né? O tempo que a tela fica acesa, o estilo do tema, você pode mudar, né? Os ícones, que eu acho bem legal isso, acho bem interessante. Voltando lá para a parte de configurações. Acessórios de treinamento, muita gente gosta disso, então você pode adicionar uma cinta, alguma coisa que funcione via Bluetooth, você adiciona por aqui, tá? Muito bom. Bom, preferências, são várias configurações, inclusive você pode personalizar todos os menus do smartwatch por aqui, e claro, pelo app também. E aqui os mapas que você fizer o download lá pelo app. Então é bem completo, realmente é um smartwatch que tem um sistema fantástico. Bom, mostrando para vocês o Zip, que é um app fantástico. Um app aí para toda a linha Maze Fit, você tem aqui a parte de monitoramento do coração, do sono, tudo avançado, o estresse automático, o oxigênio automático. Se tiver um oxigênio muito baixo, ele vai te avisar, um batimento muito alto, ele vai te avisar. A parte de notificações dos apps, ele reconhece aí os principais apps e te mostra. Então conforme você vai usando, ele vai te mandar uma notificação, é bem interessante. Aqui é a loja de WatchFest, então tem muitas categorias, muitas opções para baixar, personalizar, quanto a isso é muito bom também. App Store, aqui um diferencial, então você tem esse app aqui, ó, que é integrado com o Spotify Premium. Você tem o outro app aqui que é da GoPro, você tem outro app integrado com o Google Maps, fora vários outros, né? São 200 apps, dependendo do smartphone. Vamos ver quantos apps esse daqui tem, esse aqui eu não contei, tá? Eu sei que em outros modelos chega aí praticamente a 200 apps. E realmente é muito bom, porque a loja começou bem pequena, com 10 apps, ó, esse aqui vai até 160, mas tem outros smartwatches aí da marca que chegam em 200 ou até passam, tá? Então, lojinha bem completa, bem legal. Aqui as configurações do relógio, então tudo que você configura pelo próprio relógio, você configura aqui também, então show de bola. E outras configurações aqui, ó, da Alexa pra colocar sua conta, fazer upload músicas pro seu smartwatch, o mapa pra você fazer o download, algumas configurações de treino, então você pode criar aqui os seus templates de treinamento, gravações de voz ficam aqui, e outras configurações. Então quando você baixa algum app no smartwatch, as configurações desse app ficam aqui em mais. Claro, alguns você consegue manter na configuração no próprio smartwatch, mas alguns a configuração fica por aqui, em mais. Então, assim, o app é excelente. E óbvio, no começo ali tem aquele resumo da sua saúde, atividade física, padrão. Já na questão de bateria e certificação, 5 ATM, na de à vontade, muito bom. E até 14 dias de bateria. Claro, isso no uso básico, notificações, always on display desligado, brilho mais fraco, e o batimento ali automático, é isso. Se for um uso muito intenso, muito GPS, muita atividade física, coloca aí seus 4, até uns 5, 6 dias, tá? Que é um uso muito bom, uma duração muito boa para um uso severo. Um uso moderado, que acredito que vai ser para a maioria das pessoas, você vai conseguir aí seus 6, até ali uns 8, 9 dias, tá? Realmente é um relógio muito bom de bateria, não tenho do que reclamar. E para fechar, vale a pena ou não vale a pena, tá? Eu não fiz os testes dos sensores, porque eu fiz no Chita redondo, no quadrado, e são os mesmos sensores, tem review aí, são sensores excelentes. Para faixa de preço, entrega uma experiência muito boa, tanto batimento quanto oxigênio, precisão bacana e tal. Então, nesse sentido, está tranquilo. Então, para fechar aqui, vale a pena ou não vale a pena comprar este modelo? O legal dele é realmente o foco na corrida, ter um modo específico para isso. Mas, pessoalmente, eu levaria um Amazfit Balance, mesmo que ele custasse um pouquinho mais, porque é um produto que entrega uma experiência mais primorosa, apesar de ela não ter o acabamento em titânio, eu acho, no geral, um produto mais bem construído, mais completo, traz o novo ZipOS 3.0, a experiência lá é mais completa. É o modelo que eu iria, tá? Me agrada mais, eu acho que é um custo-benefício mais interessante. Agora, pensando em economizar, levar o máximo de funções possíveis, hoje, na linha Amazfit, é o GTR4, que é um produto que vai te entregar até algumas funções a mais que esse cara, algumas funções que esse cara aqui não tem, custando menos. Então, ele tem mais funções para treino, para atividade física, não vai ter aquele recurso Max Track para corrida que esse aqui tem, porém, tem algumas funções lá que você não encontra, tá? Então, realmente, acaba sendo um custo-benefício melhor. Fora que lá, você tem um design que acaba agradando mais para qualquer ocasião, para trabalho, academia, faculdade, coisa que nem é cheetah, fica um pouco mais limitada, tá? Então, essa é a minha sugestão, caso você queira um Amazfit. Agora, se você gostou do modelo, né, e assim, não curte muito o GTR4, não curte muito o Balance, gostou muito do Cheetah Pro, pode ir, o modelo é fantástico. Realmente, a marca acertou aqui. A questão é que tem modelos melhores dentro da própria linha, dentro da própria marca, que eu considero mais interessantes que esse daqui, apesar de ser um baita smartwatch também. é isso, na descrição tem os links, fico por aqui e até o próximo review.